desde quando eu joguei aqui foi uma casa que sempre me acolheu bem 2019 também me acolheu muito bem e de 22 para cá com mais uma palavra que o Mário falou agora coisa mais harmônica e mais estável mais estruturado a gente conseguiu coisas importantes com o trabalho de muitas mãos e um dos personagens mais importantes é o próprio presidente que toma risco que trabalha muito e que entrega o melhor para o clube por duas coisas apaixonado pelo clube porque é muito competente e audacioso para fazer também semana passada eu já falei para vocês que a gente essa interlocução com a torcida é uma coisa que quem trabalha no futebol tem que procurar para o ambiente ficar melhor passar informações melhores e não deformar a opinião da torcida porque às vezes cria uma uma coisa negativa que é difícil não adentrar o CT em termos de resultados se você olhar racionalmente o ano esse ano é um ano que a gente tem trabalhado muito por conta da conquista da Libertadores do ano passado do vice mundial e isso tem um impacto sobre o time não só na questão de voltar depois mas todo mundo e a própria torcida todo mundo quer se relaxar um pouco em relação àquilo aproveitar um pouco daquilo e o futebol não dá para se aproveitar muito você tem que aproveitar trabalhando e melhorando eu acho que agora um mês para cá mais ou menos o é necessitar uma outra pegando outra espiral de subida internamente percebi isso nos treinamentos os resultados também tem acontecido você pega os últimos quatro jogos a gente venceu três e perdeu um para o São Paulo que era um jogo dos últimos cinco assim naturalmente a gente teria um jogo se fosse uma coisa normal teria vencido o Atlético Mineiro e o jogo de São Paulo era um jogo para perder então de cinco jogos teria vencido quatro mas dos últimos cinco nós empatamos um e ganhamos três e perdemos um fora de casa então as coisas começam a fluir internamente é um trabalho que a gente faz muito com muita entrega para que as coisas aconteçam nesses momentos de descida eu tô falando que a equipe começou a temporada bem ao contrário com muita estabilidade fizemos alguns jogos muito abaixo da crítica e a gente tem que ser criticado por isso que não pode a gente isso que o Fluminense também sirva um pouco de exemplo para gente avaliar todo mundo eu sei que não deve mudar muito a avaliação de vocês mas quando eu tenho a oportunidade de falar eu falo para a gente poder ter uma relação uma coisa mais verdadeira não é intenção do que o Mário falou é verdade a gente tem hoje 11 pontos na Libertadores o ano passado quando a gente jogou o Sport Cristal na realidade a gente não tava encantando nada aquele foi um dos momentos mais difíceis da nossa temporada e aí esse é um monte de coisa que tinha problema interno no grupo aí começa aquela coisa um monte de coisa que não tem nada a ver que não corresponde a realidade aí vai para a torcida a torcida também foi fazer protesto no CT e a gente soube se fechar internamente melhorar e avançar o ano passado como a gente tá fazendo esse ano isso vale assim essas colocações que eu tô fazendo agora já fiz semana passada vai fazer assim no coração da torcida que a gente sem a torcida a gente é muito fragilizado a gente fica muito frágil a gente é muito frágil a torcida é um coração negócio nosso principal craque e quanto mais eles vêm e nos incentivam a gente fica mais forte tudo que a gente faz é para entregar essa alegria para o torcedor então quando a gente tem a oportunidade de falar dessa forma é bom para a gente esclarecendo e criar contrapontos para que a torcida ela acredite mesmo time porque assim trabalho dedicação de todo mundo pode ter certeza e repito para mim é uma coisa muito boa é uma coisa que motiva todo dia vim trabalhar ganhar a gente quando ganha jogando bem que nem foi o caso de hoje jogou razoável e ganhou jogo mas ganhou resultado importante e quando ganha joga bem a torcida sente orgulho do time para mim isso é um prazer que não tem preço então assim minha inovação ela me deixa muito alegre eu sou muito feliz trabalhando aqui no Fluminense mas muito feliz mesmo aí a minha família embora fique em São Paulo também compartilha dessa felicidade a gente consegue suportar a distância de uma maneira boa porque o Fluminense é uma casa que a nossa casa é a casa também na minha família então para mim é muito bom poder estar aqui e eu quero de fato fazer melhor do que o que eu fiz até agora junto com todo mundo para gente conseguir coisas novas para o Fluminense que essa é a intenção de todos nós vamos para a próxima vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.